MÚSICA Minutos Pandémicos Olá, boa noite. Hoje é dia 2º de Abril. Para a Organização das Nações Unidas, que nunca é demais relembrar, é presidida por um português, hoje é dia da língua chinesa. Não podíamos deixar passar este efeméride, nomeadamente a mensagem da ONU relativamente a este dia, que esperamos que seja do agrado de todos. No campo das efemérides chegámos ao 30º programa e iniciámos hoje uma temporada. Porquê 30? Não sabemos. O motivo esse talvez venha expresso num relatório qualquer. Boa noite, Helena. Boa noite, Jacinto. Boa noite, Rui. Boa noite. Olá, boa noite, Helena. Boa noite, Pedro. Boa noite também ao Rui. E vamos lá ver uma coisa muito simples, que é... Hoje estás enganado. Hoje o número 30 falhou. Acho que alguém andou a ouvir os minutos pandémicos. Então, hoje não há 30 para ninguém. Acabaram-se as senhas. Acabaram-se as senhas mais cedo. Mas, mas pronto, ainda bem que hoje é o dia da língua chinesa. Pelo menos o presidente Trump, quando falar, já se pode referir também, não só a ouvir o chinês, mas também ao dia da língua chinesa, já que ele gosta tanto de chutar a culpa sempre para os outros. Aliás, é curioso, deve ser a única pessoa no mundo que não falha, que não erra. Nós tivemos um que nunca tinha dúvidas e não se enganava. Bem, cada um o teu trampo te merece. É verdade. Exatamente. Nós somos pequeninos, tivemos um trampinho. Tivemos um trampinho. Ai, o que eu ia dizer agora, o que eu ia dizer agora. Mas pronto, é verdade, hoje tem 30 para o grande, ou seja, há um mês consecutivo que aqui estamos e... Aliás, já começamos a tomar ansiolíticos. Cada um fala por si. Ah, muito tempo. Eu não, mas vamos aos números, vamos ver como é que isto está, não é, no país e no estrangeiro, é mesmo só no país. Bem, agora podia utilizar aquela velha tática de, não no país e no estrangeiro, mas no país e no norte. Estamos sempre um soltinho ao norte. Exatamente. Ora bem, então vamos ao país e como começámos por dizer, hoje não há 30 casos mortais a registrar, há 21. A semana começou com menos mortos, o que é sempre bom, mesmo assim significa um aumento de 3% em relação ao dia de ontem, atingimos o número de 735 casos mortais, diretamente relacionados à Covid-19, e o número de casos infectados confirmados aumentou para 20.863, ou seja, um aumento de 3,25%. Foram mais 657 casos. A taxa de mortalidade por Covid-19 em Portugal mantém-se, e o mantém-se é desde os dois dias para cá, nos 3,5%, e então sim, vamos dar então o tal saltinho a norte, mas antes de ir a norte dizer que os casos recuperados, também pelo terceiro dia consecutivo, mantém-se nos 610. No que diz respeito ao norte, continua a ser a zona do país que tem maior incidência de casos confirmados e também de casos mortais. O norte tem agora, à data de hoje, das últimas 24 horas, atingiu os 12.543 casos, um aumento de 395, um aumento exatamente em linha com o aumento nacional, 3,25, e no que diz respeito às mortes, tem 424 mais 15 do que ontem, um acréscimo de 3,7%, portanto aqui acima da média nacional. Só de dizer, de registrar, que na região norte temos 60% dos casos confirmados e quase 60% dos casos mortais, 57,7%, e também de referir que a região norte tem 37% de números redondos da população portuguesa, portanto a disparidade de números é uma coisa meio preocupante e meio assustadora. Depois, no que diz respeito à caracterização demográfica dos casos confirmados. Temos que a faixa etária, as faixas etárias continuam a não ter aqui grande alteração, há uma ligeira alteração no que diz respeito a um crescimento de 0,5% nas faixas etárias dos 10 aos 29 anos, portanto que cresceu em relação aos outros dias, e um ligeiro crescimento nas faixas etárias dos 30 aos 49 anos, onde cresceu 9 décimas, também nada de muito significativo, significativo assim, aquele 0,5% naquelas duas faixas etárias entre os 10 aos 19 e os 20 aos 29 anos, que pode significar aqui a quebra de algumas das políticas de confinamento e distanciamento social, que possam agora estar aqui a ter algum efeito. De registrar que casos confirmados com mais de 80 anos temos, à data de hoje, 3.132, são 15% dos casos confirmados, e este número é importante porquê? É importante por causa do quadro de que vamos falar a seguir, que é o quadro da caracterização dos óbitos ocorridos. 87,35% das mortes ocorreram acima dos 70 anos. E se nós dissemos que acima dos 70 anos temos uma taxa de mortalidade de 13% e que são 5.000 os casos que estão confirmados, dá para ver a enormidade de pessoas que aqui temos que a manterem-se estes números não vão ter que ter sorte. Acima dos 80, a taxa de mortalidade é pior, é de 15,5% e neste caso, como falámos há pouco, temos 3.132 casos confirmados. Depois vamos falar do relatório de situação, mas na caracterização clínica. Casos internados, à data de hoje, temos 1.208 e em UCI, 215. E eu gostava de fazer aqui um parênteses, porque como tem sido a panágio de outros órgãos de comunicação social, gostam muito de olhar para os números, e olhar para os números, vou-lhe dizer, a bruta. Ou seja, não analisando os números que estão por trás dos números, porque os números que se vêem são uma coisa, ou que se está por trás dos números são outros. E nós temos que considerar, aliás, já aqui referimos várias vezes, inclusive a opinião de alguns especialistas, nomeadamente um que eu gosto muito de ler e de ouvir, que é o doutor Filipe Freudes, que para se olhar para números de casos internados, e para números de casos internados, eu sei, tem que se olhar também para o número de mortes. Porque os mortos saíram de algum lado e há que considerar essas vagas que foram abertas para aí ver se há ou não há crescimento. E então, sendo assim, nós temos não uma redução de casos em UCI, mas uma crescente de 4%. E considerando nós apenas 80%, que é uma consideração muito conservadora. No que diz respeito a casos internados, ou seja, os casos não de cuidados intensivos, mas os casos internados, vamos chamar menos graves, aí sim temos uma redução de 1,5%. E pronto, e é isto quanto a números nacionais, vamos até à Amadora, dar um saltinho à Amadora, ver como é que as coisas estão por cá. A Amadora assinala hoje 227 casos confirmados, é um aumento de 0,9% em relação ao dia de ontem, de referir que ontem não tinha havido aumento e que vivemos de dois dias anteriores de aumentos significativos, um de 17%, o outro de 7,3%. O aumento de casos confirmados na área metropolitana de Lisboa é de 1,3%. Peço desculpa. E aqui há um outro parênteses para fazer, e sobretudo quando mais à frente falarmos de Lisboa, os números que estamos a analisar hoje ainda não têm refletida aquela situação do Hostel e Lisboa onde foram diagnosticados 138 casos. Portanto, os números de Lisboa amanhã vão disparar, todos os números que estamos aqui a ver hoje são à condição e como tal, estas médias e estas comparações amanhã serão alteradas. No que diz respeito à Amadora, por cada mil habitantes há um caso de 1,25% confirmado, a média da área metropolitana de Lisboa é 1,21%. A Amadora tem 6,6% dos casos confirmados na área metropolitana de Lisboa e a sua população representa apenas 6,4%. Se olharmos, e continuando a olhar para os casos por cada mil habitantes, a Amadora mantém o mesmo lugar que a mantida nas três dias, o quarto lugar, nos piores, ou seja, naquele que tem mais casos por cada mil habitantes, sendo que Lisboa está em primeiro lugar com dois casos por cada mil habitantes, Cascais em segundo com 1,34%, Sintra em terceiro com 1,29% e a Amadora com 1,25%. A área metropolitana de Lisboa, mesmo assim, diminuiu o seu peso no que diz respeito ao total de casos a nível nacional, estava nos 17% e 17,5%, está agora nos 16,6%. A Amadora mantém o seu 1% de casos a nível nacional. Nós temos comparado sempre os casos com a densidade populacional e legemos Lisboa para comparar com a Amadora. Lisboa tem 5 mil habitantes por cada quilómetro quadrado. A Amadora, recordamos, 7 mil e 500. Lisboa tem 10,6 casos por cada quilómetro quadrado. A Amadora tem 9,5%. E se, por um lado, temos estado a ver que a situação na Amadora já esteve melhor no que diz respeito ao número de casos por cada mil habitantes, o facto é que, mesmo se aplicarmos a Amadora, o regácio que se encontra com Lisboa por quilómetro quadrado, a Amadora teria 254 casos e não os 227 que temos, portanto, mesmo assim, abaixo daquilo que é a média de Lisboa. Se olharmos para a linha de crescimento, podemos ver, tirando aí, quem é essa linha preta? Sintra? Eu não consigo ver. Pronto. Sim, já consigo ver. Conseguimos ver aí a linha de crescimento da Amadora, que foi durante quase 30 dias uma linha muito estável. Teve ali agora dois saltos grandes naqueles dias que já referimos no início. Um com crescimento de 17%, o outro com crescimento de 7,3% e que agora, aparentemente, pelo menos nos últimos três dias, está-se a manter mais ou menos estável. É preciso continuar a acompanhar e a ver como é que a situação vai evoluir. Quanto a números, penso eu, que é tudo, e sem mais demoras, vamos chamar o nosso convidado. Exatamente. O nosso convidado de hoje é o Presidente da Junta de Freguesia da Costa do Sol, Armando Paulino. Olá, boa noite. Bem-vindo uma vez mais aos minutos pandémicos. E pronto, e agora entrego nas mãos da Ilana. Boa noite, boa noite. Pronto, cabe-me a mim hoje falar um bocadinho mais consigo, Presidente, já há várias semanas que esta situação da Covid-19 não está na nossa sociedade. A Junta de Freguesia da Encosta do Sol já está oleada em tempos de Covid ou não? Olha, boa noite. Quer dizer, oleada é um termo, enfim, é um termo simpático, mas eu penso que estas coisas não são muito fáceis de alear, dado que no dia-a-dia é que se vão traçando, enfim, as estratégias de intervenção, consoante os números vão falando e as atitudes e os comportamentos das populações também. Bem, estamos atentos, isso estamos atentos, e estamos atentos e preocupados. Preocupados não só com os números, mas preocupados com os comportamentos, não é? Principalmente os comportamentos daqueles que deveriam estar em casa e não estão. Enchem as ruas, enchem as praças, enfim. Criamos aqui uma série de complicações que depois resulta, de facto, nas alterações aos números que nós estamos a ver sistematicamente, não é? Nessa preocupação com os comportamentos, está também esta questão do incentivo e também do ensino do uso da máscara? Naturalmente, naturalmente. Nós temos promovido alguns projetos que visam, enfim, segurar as pessoas em casa, segurar o bom sentido e levá-las a ocupar o seu tempo de uma forma mais saudável. E desses projetos resultou, de facto, o projeto da leitura, que tem sido um sucesso. Nós levamos a leitura à casa das pessoas e temos sido bem-sucedidos. Penso que depois, se não houver mais benefícios desta nossa interrupção de vida, há pelo menos a criação de hábitos de leitura, ou pelo menos o reativar dos hábitos de leitura. E depois, em tudo o resto que tem a ver com o apoio ao isolamento, nós temos também feito aqui um esforço grande. Mas há pessoas que, naturalmente, saem de casa, umas porque têm mesmo de sair, não é preciso comprar os alimentos e ir à farmácia, e devia ser pouco mais do que isto, não é? E é preciso começar a sensibilizar essas pessoas que têm de sair de casa e que saem de casa para o uso da máscara, não é? E é isso que nós temos feito. Fizemos uma ação de pedagogia, chamemos-lhe assim, no sábado e no domingo, no mercado da Brandoa, que está a funcionar, enfim, ainda que com as condicionantes normais, em termos de afluência, e fizemos uma ação de campanha na distribuição de algumas máscaras, para que as pessoas, enfim, por um lado se habituem que a partir de agora não vão entrar no mercado se não usarem máscara, e por outro lado perceberem também que a máscara começa a ser cada vez mais importante para o nosso dia-a-dia. Penso que resultou, resultou ainda com as resistências naturais que nós conhecemos aos portugueses, não é? Que nós somos portugueses e somos resistentes, não é? Mas também há uma falta de conhecimento em como utilizar a máscara. Sim, isso também é verdade. Também há uma falta de conhecimento. Tudo isto teve a ver, naturalmente, com o facto de não ter havido máscaras durante este tempo todo, não é? Agora é preciso ensinar as pessoas a usar a máscara, e nós temos feito isso também, e os vários tipos de máscaras, e as que são, enfim, descartáveis, e as que são recicláveis, enfim, há toda uma pedagogia a fazer à volta disto, não é? Temos também, com esta situação das máscaras, dois projetos a promover, que já estão, enfim, em marcha, chamemos-lhe assim, que um tem a ver com a construção da própria máscara, cada um fazer a sua própria máscara, e outra tem a ver com alguns artesãs disponíveis no âmbito do voluntariado para fazerem máscaras, pronto, as chamadas máscaras sociais, não é? E nós distribuirmos essas mesmas máscaras e ensinar às pessoas como é que é onde cuidar da máscara e como é que é onde cuidar-se com a máscara. Essas máscaras já estão a ser feitas? Já estão a ser feitas, já estão a ser feitas. Esperamos ter uma quantidade suficiente para começar a distribuir já na próxima semana, mas nunca pode ser uma distribuição ao jeito que foram feitas outras distribuições noutros municípios, não é? Porque não funciona, não faz sentido absolutamente nenhum, do meu ponto de vista, pegar uma máscara ou duas ou três e colocar dentro de uma caixa de correio e agora sirva-se, não é? Isto não pode ser. Máscaras à la carte, não. E muito menos quando são acompanhadas de documentos de promoção política de um determinado benfeitor, que pode ser um presidente de quebra ou de junta, enfim, este sistema não. Este sistema não funciona. O Trump fez o mesmo curso, é que há quem veja a televisão. Exatamente, exatamente. Não, mas esta questão, porque depois comparam-se os conselhos, não é? Hoje compara-se muito um conselho rural, que fez essa distribuição de máscaras no porta-a-porta, com um conselho urbano como o nosso, onde isso é impossível de fazer, não é? Não podemos andar a bater à porta das pessoas a dizer, tome lá uma máscara, não é? Temos que estar em alguns pontos estratégicos, de facto, a fazer alguma distribuição. Temos que ter uma população-alvo, não é? Não pode ser de uma forma indiscriminada também. Até porque as pessoas, por não saberem utilizá-las, depois não tiram delas o rendimento necessário. E isto não há máscaras que resistam para um consumo que não seja um consumo ordenado, não é? Um consumo feito de uma forma, pronto, sensível, não é? Presidente, eu gostava também de trazer aqui a questão social, porque nós temos falado muito de como é que é viver com o Covid, e vamos ter que viver com ele, não é? A seguir este estado de emergência, e vamos ter que conviver com ele durante muitos meses. Isso traz também, e trouxe também, e vai continuar a trazer problemas à economia, problemas sociais. Vocês na junta de freguesia da encosta do solo sentiram já um aumento de pedidos de ajuda, nomeadamente alimentar? Nomeadamente alimentar. Nós temos sentido, de facto, nós, pô, a semana passada, no final da semana passada, estávamos a alimentar cerca de 58 famílias. E a tendência é para aumentar. Aproveitamos, de facto, os projetos que a Câmara tem, para o fornecimento das refeições confeccionadas, e entre o projeto da Câmara e o nosso, vamos ver se conseguimos minimizar um pouco o impacto que vai surgir depois desta situação, acalmar por um lado, não é? Mas a agitação social, chamemos-lhe assim, porque fome é lei, é preciso ter cuidado com isso, vai acontecer. Quando as pessoas não têm forma, meios de subsistência, naturalmente que vão se tornar mais reivindicativas, e nós temos que estar preparados para isso, e eu penso que estamos. Enfim, cada um falará à sua dimensão, mas, na nossa parte, estaremos com certeza preparados. Muito bem. Jacinto. Não, eu só gostava de perguntar qual é a sua perspectiva, para os tempos que aí vêm, até porque eu tenho a opinião de que os tempos podem tornar-se complicados, porque, ao levantar as medidas, e nós tivemos realmente alguma remitência por parte da população em entender este distanciamento que era necessário. E, ao levantar-se agora as medidas, e elas vão ter que ser levantadas, obviamente, e isso poderá trazer-nos aqui algumas surpresas mais desagradáveis, e ter-nos de um agravamento de casos, sobretudo em faixas etárias de maior risco. Naturalmente que sim, que são também as faixas, são as menos informadas, não é? Os mais idosos, são os menos informados, e são os mais resistentes. Por incrível que pareça, são os mais difíceis de convencer a alterar alguns hábitos, nomeadamente, no que diz respeito ao que falámos há pouco, que é a história do uso das máscaras. São difíceis. Mas eu estou convencido que conseguimos algum sucesso, se tivermos, se formos persistentes, e se tivermos disponibilidade para fazer essa pedagogia, e, enfim, do distanciamento, do uso da máscara, dos hábitos de higiene primários, do ponto de vista da lavagem das mãos. Enfim, é preciso sermos muito persistentes para conseguirmos, de facto, algum sucesso com essa faixa etária, enfim, dos mais idosos. Bem, e para terminar, como é costume, a mensagem que eu deixo ficar para quem nos está a ouvir e a ver neste momento? Olha, uma mensagem de esperança, em primeiro lugar, como não podia deixar de ser. Esperança em todos, esperança em nós, naquilo que cada um faz por si e pelos outros, porque as nossas atitudes perante a sociedade refletem-se nos nossos mais próximos. É importante que aproveitemos, até ao final deste mês, até ao final deste estado de emergência, aproveitemos este espaço de isolamento, façamos dele um espaço de reflexão, para que, quando acabar o isolamento, não vamos encontrar nada igual àquilo que deixámos quando entrámos para o isolamento. O mundo vai ser diferente, nós vamos ter comportamentos diários diferentes e vamos ter que estar preparados cada vez mais para as alterações que vão acontecer, algumas imprevisíveis neste momento, mas outras que, enfim, que já podemos começar a pensar nelas, como as questões relacionadas com o desemprego e com as questões sociais que se vão, de facto, agravar, espero por algum tempo, não muito. Esperança, fé e fiquem em casa, olha, por si e por nós. Bruno Paulo, muito obrigado por ter estado aqui connosco, ao contrário daquilo que eu lhe disse há um mês atrás, quando tivemos a primeira conversa nos minutos pandémicos, espero não voltar a falar consigo. Não nos minutos pandémicos, não vou ser a constância, certamente, mas é a altura de virar a página ao livro, espero eu. Muito obrigado e boa noite. Nada, obrigado. Obrigada, boa noite, bom trabalho. Obrigada. Obrigada, boa noite. Ora bem, prosseguindo, eu hoje decidi trazer aqui novamente, eu sei, estou quase a bater na mesma tecla, dos resíduos, mas continua a ser importante ter aqui esta, digamos, esta atitude pedagógica, porque quem anda pelas ruas da Amadora, como eu hoje andei, nota aqui alguma falta de cuidado. E então, trouxe aqui algumas informações de como é que as pessoas devem cuidar dos resíduos, e por cima agora estão em casa, os resíduos certamente serão em maior quantidade. E aqui no site da Autarquia da Amadora tem aqui algumas informações de o que é que as pessoas podem fazer também para trabalhar em prol de uma maior limpeza, digamos assim. E uma delas começa logo por ser a reduzir o desperdício que possam produzir em casa. Depois, há aqui também que ter cuidados se houver suspeita que haja alguém com Covid-19 em sua casa, e portanto tem que haver aqui cuidados no tratamento do lixo. Ou seja, o lixo comum, todos os resíduos produzidos em casos de contaminação ou suspeita de infecção, devem ser colocados no lixo comum e usa-se dois sacos de lixo. E não se podem encher até arrebentar, como eu costumo dizer. Eles têm que pelo menos poder fechar como deve ser, para ficar bem fechados e não haver aqui a produção de gases e tudo mais. Se não existe registro de infecção na sua casa, se está tudo normal, pode utilizar os meios normais que têm a seu dispor, o contentor de lixo normal, os ecopontos, tudo normal. Novamente, é pedido também que os materiais separados sejam bem separados e que não haja um subcarregar de resíduos, digamos assim, porque os materiais no ecoponto vão também sofrer uma quarentena, também para haver aqui uma proteção de quem trata dos resíduos, e novamente as luvas, máscaras, lenços, como já falámos na semana passada, devem ser colocados no lixo comum, nunca na rua, muito menos num ecoponto ou numa sanita. Está bem? Cuidado com isso. É simplesmente colocar no lixo. E pronto, respeitar aqui a hora de recolha, respeitar também a hora de recolha dos tais monos, ter sempre muita atenção aos horários que as juntas têm de recolha de monos, para não deixar as coisas assim, ficarem uma semana ao pé do lixo sem serem recolhidas. Portanto, essas informações estão disponíveis nos sites das vossas juntas de freguesia, ou então podem telefonar para perceberem qual é que é a melhor hora para deixar. Então, se estão a fazer mudanças em casa, então vai-se lá saber, pode acontecer nesta altura. Diz Pedro. Relativamente aos monos que ficam junto aos caixotes durante muitos dias, nós devemos ser dos municípios no país que troca de mobiliário urbano NM de vezes por semana. É verdade. Por fato, em várias esquinas, hoje está aqui num sofá a decorar, que giro. Amanhã já não está um sofá, já está um armário de uma sala ou algo do género. É verdade. Eu sugeria, eu sugeria, só que sou sempre eu, que passássemos a género urbana ao próximo ponto de alunhamento, porque o tempo já vai longo. Sim, sim, eu já ia passar. Quando o Rui a correr, é ele a despachar. Não, infelizmente, e como já estava previsto, é um assunto que nós temos falado aqui muitas vezes, que tem a ver com o que é que vai acontecer depois desta situação do Covid, e enfim, o número de desempregados aumentou, segundo os dados do IFP, aumentou quase 9%, são cerca de 28 mil pessoas desempregadas entre março e fevereiro. Portanto, o Algarve é zona mais com uma maior subida, com uma subida de 21%, isto também pode ser explicado porque é uma zona que tem, cujo emprego é sazonal, e numa altura em que não há turismo, é compreensível que este número seja muito maior na zona sul. E estes números vêm, no fundo, confirmar aquilo que temos vindo a falar, que aquilo que o Jacinto está sempre a dizer, que infelizmente não vai ficar tudo bem, e que há pessoas que realmente já estão numa situação complicada, e estes números só vêm comprovar isso. Não, e há outra coisa que eu quero acrescentar em relação a isso, onde tudo não vai ficar tudo bem, tem a ver com estes números e não só com estes números, tem a ver com outras situações, em que vai ser preciso, e eu acredito que neste momento não será a altura oportuna para as autoridades estarem atentas a estas situações, mas há muitos ciclos espertos. Há muitos ciclos espertos, não só naquilo que diz respeito à rescisão de contratos e aos despedimentos, como também aos lay-offers que usam e abusam dessa figura, quando na prática não estão a fazer lay-off nenhum ou quando muitos estão apenas a querer ir buscar o dinheiro à segurança social. Portanto, eu espero que as autoridades, até porque nós vamos precisar de muito dinheiro para pagar a fatura, que vamos ter que pagar, que as autoridades estejam atentas e depois disto acalmar um bocadinho, vão atrás dos ciclos espertos, porque há por aí muitos e estão a aparecer a cada dia que passa mais. Mas vou deixar uma sugestão para os minutos pandémicos em direto. Seria um bom tema de... de discussão. Os distintos. Também. Ir à casa deles. Do emprego e do desemprego nesta altura e que depois vai prolongar, infelizmente, no tempo. Era um bom tema para podermos falar aqui numa emissão oportuna. Exatamente. Entretanto, e tendo em conta também o crescente número de dificuldades que vão surgir, também derivada à questão de emprego e tudo o que diz respeito à economia e famílias, está sendo desenvolvido um projeto denominado por Caixa Solidária. Neste momento existem várias espalhadas pelo Conselho da Amadora. Temos uma fotografia que tomámos a liberdade de retirar do Facebook. Esta caixa está colocada na rua Dom José I. É uma das que está no Conselho da Amadora. O propósito das caixas é as pessoas levarem aquilo que precisarem e deixarem algo que não necessitem e que alguém possa precisar. A regra é não levar a caixa. É deixar lá a caixa. Pedro, onde é que as pessoas podem ver que existem caixas? É isso que eu ia dizer. Podem conhecer o projeto, toda a essência do projeto e as localizações das caixas, pesquisando no Facebook por caixa.solidária. Tem lá as localizações, tem genes, digamos assim, do projeto. Você sabe que certamente vais pôr essa informação nas nossas páginas, certo? Podemos meter, claro. Pronto, isso é. E pronto, estamos a chegar ao final, não é? Pois. Hoje assim tu já queria correr connosco, é melhor despachar isto. Exatamente. Há lá que se faz tarde que amanhã há mais. Mas falaram tudo, ultrapassaram largamente o tempo, mas falaram tudo. Claro. Mas a ideia era essa. Exato. Eu despeço-me já. Boa noite, fiquem em casa e amanhã, às 22 horas, estamos aqui. Eu corri no risco de pagar direitos do autor, vou utilizar aquela frase. Boa noite, até amanhã, não estraguem aquilo que já conquistaram. Essa agora vai ficar. Entretanto, como já falámos, os danos na economia vão ser significativos. Mas enquanto eles não vêm a sério, até amanhã. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti